Lua Santana de novo na Billboard comemora Morena Top 100 Mundial. Bem-vindo ao canal Tô Na Mídia. Assista agora mais um vídeo exclusivo. Me diz o que eu posso fazer se ela rouba a cena. Mas antes de eu falar do Lua Santana, eu quero pedir para vocês ficarem até o final desse vídeo. Se inscreva no nosso canal, comente a cidade que você está assistindo, porque você fazendo isso sabe que você ganha, um kit de uma bolsa térmica cheio de suco pratos. Lançada há cinco semanas, Morena já é um hit mundial, levando o Lua Santana ao ranking das 100 músicas mais tocadas em todos os territórios do planeta. A preciosa lista é elaborada apenas a partir de streamings oficiais, em plataformas digitais sustentadas por assinatura ou publicidade e downloads dos principais varejistas de música online. Os dados são geridos a partir de rigorosos monitoramentos feitos pela MRS Data e pela Nielsen Music no mundo inteiro. A música inaugurou a presença de Lua no elenco da Sony Music International, sua nova gravadora, em uma ação arrojada por ele e sua equipe junto com a companhia, que mereceu a gravação do videoclipe com a supermodelo internacional Natalia Barulic. Parabéns para o Lua Santana com o sucesso da música Morena, que eu particularmente adoro, não paro de escutar. E é isso, siga-nos nas redes sociais, arroba Tonamídia, acesse o nosso portal tonamídia.com.br, se inscreva no nosso canal. Eu sou a Giovanna Balsavino e eu tô na mídia! Tonamídia, inscreva-se no canal e ative as notificações. Curta as nossas redes sociais, Tonamídia, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Acesse tonamídia.com.br. Tonamídia. 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.